Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicados no site que ela mantém, indicam que o número médio por hora de ocorrências atendidas em março de 2019 foi 216. Sabendo que esse número é 12,5% maior que o número registrado imediatamente anterior, é correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrências atendidas nos meses de março e fevereiro de 2019 é... Então vamos lá, pessoal. Questãozinha de porcentagem, regras de 3. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos lá. Em março, qual foi o valor? 216. Só que percentualmente falando, ele foi 12,5% maior do que o mês anterior. Então vai ser 100 mais 12,5%. Quanto dá 100 mais 12,5%? Vai dar 112,5%. Então qual é a regrinha de 3 que a gente vai montar aqui? 216 corresponde a 112,5% e X corresponde a quanto? A 100%, que seria o valor correspondente ao mês anterior. Aí, pessoal, porcentagem, o que a gente faz? Cruza. Aí vai ficar aqui a continha. 112,5X igual a 21,600. X vai ser igual a 21,600 dividido por 112,5. Vírgula embaixo, zero em cima. Vamos lá. Vírgula embaixo, zero em cima. Então, se eu tirar a vírgula aqui, eu tenho que acrescentar mais um zero em cima. Então vai ficar 216.000 dividido por 1.125. Isso aí vai dar 192. Então, pessoal, o que significa esse 192? É o valor de fevereiro. Então, colocando aqui tudo bonitinho, como é que ficaria aqui a diferença, pessoal? Vamos lá. Março, 216. Essa questão era minha. E fevereiro... Oi? Essa questão era minha. Era tua essa questão? 192. Então, pessoal, simbora. Essa questão era do Renato. Olha aí. Simbora. Simbora. Vamos lá, pessoal. Engole o choro e se morem, cara. Energia lá em cima. 6 menos 2, 4. Vamos lá. Pedir emprestado aqui. 11 menos 9 vai dar 2. 24. Gabarito. Letra C. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.